Boa noite, estamos começando mais um programa Profissão Fanfarra Um programa que traz para você que está em casa entretenimento, música, arte cênica e muita cultura Fique ligado que voltamos em um segundo MPB nossa de hoje é nada mais nada menos do que o Guaraní Foi no país europeu que o compositor desenvolveu e foi lá que Carlos Gomes estreou sua ópera O Guarani em 1870 Adaptada do romance de mesmo nome do escritor José de Alencar O Guarani narra uma história de amor em que a jovem Cecília, filha de um nobre português, se apaixona pelo índio Peri Para os dois quase adolescentes, Cecília com 16 e Peri 18 Se descobrem no amor de forma pura Que a amizade se transforma de forma arrebatadora Desafiando as diferenças étnicas e culturais do casal A ópera também traz em sua história a disputa entre os índios da tribo Aimoré e Guarani Mostrando ainda o interesse econômico da Espanha na colônia portuguesa na figura do aventureiro Gonzales Que embora também tenha interesse por Cecília, tem como principal objetivo dominar todos para o poder E assim explorar as terras indígenas Assim é o Guarani, que também se transforma em musical Você gostou? O MPB Nossa traz para você essas curiosidades E um salve a Carlos Gomes O nosso acervo brasileiro de hoje Vamos trazer uma surpresa para você Fanfarra do Colégio Técnico Paralelo Talvez a primeira corporação show Com a regência do maestro Antônio Domingos Saco E auxiliado pelo Milton Pereira Leles O saudoso chocolate Esta fanfarra dominou sua categoria até se tornar banda marcial em 1988 O paralelo com uma cena conhecida Chegou a gravar um disco mostrando toda a sua importância para o meio Ainda na década de 80 Teve o prazer de virar referência no Guia Cultural para Passageiros da antiga VASP Como banda marcial Também teve relativo sucesso se tornando por vários anos seguintes Campeã do tradicional concurso de caeiras Encerrou suas atividades em 1995 Em 2001 houve uma tentativa de retorno à banda Mas em 2003 foi mais uma vez encerrada Retornando anos depois e até a nossa atualidade Viva a banda do Colégio Paralelo A grandeza da antiga VASP Viva a banda do Colégio Paralelo A grandeza da antiga VASP A grandeza da antiga VASP Curioso por hoje, pelo nosso laboratório musical, fique ligadinho! O BUMBO SINFÔNICO é uma caixa circular de madeira ou folha de ferro. Tanto a parte superior quanto a inferior são cobertas por uma pele esticada, que é apertada nas extremidades por parafusos de pressão, o que permite regular e melhorar a sua ressonância. Pode também ser percutido tanto com baquetas almofadadas ou duras, quanto com vassourinhas de metal. Característico das bandas militares foi introduzido na Orquestra Sinfônica por Mozart nos meados do século XVIII e XIX. E a curiosidade é que o BUMBO tem uma adaptação a diversas situações. Uma bateria, ele é menor e batido um ou dois pedais. Nas sofarras, o músico pendura o BUMBO em seu tronco e assim pode tocá-lo pelos dois lados. Esse foi o laboratório musical de hoje. O BUMBO em seu tronco e assim pode tocar o BUMBO em seu tronco. O BUMBO em seu tronco e assim pode tocar o BUMBO em seu tronco. O BUMBO em seu tronco e assim pode tocar o BUMBO em seu tronco. Foi realizado pela Banda Municipal de Camassari a Live Percursion, que estreou no canal Banda Show. Em comemoração ao aniversário de emancipação da cidade de Camassari pelos seus 262 anos. Em seu repertório, música popular brasileira e música erudita. Vamos conferir como foi? Fique aí e observe. E deixamos aqui um abraço para todas elas. Fanesc, Fanesa, Fampop, Fampa e Fanesc. Nosso fortíssimo abraço. Fanesc. 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 E no quadro Superstar de hoje, ela, aguarde a nossa vinheta. Complexo Brasileiro de Arte e Cultura. Estamos falando dela. Cobrak. Há exatos 45 anos, era dado início a um dos mais belos projetos culturais de música de Santa Maro. A criação da banda marcial Cobrak, tendo aflito inesquecível Júlio César, tomou corpo e virou uma realidade. A banda marcial Cobrak se orgulha que nestes 45 anos, ter tido mais de 3 mil componentes nos seus quadros. O trabalho é reconhecido só não na Bahia, mas também em todo o Brasil, devido aos inúmeros concursos e os festivais que eles participaram. Hoje, eles fazem parte dessa entidade que se tornou uma grande família e tendo também a responsabilidade de dar continuidade ao grande mestre Júlio César e toda a comunidade Santa Marense. Esse ente do compromisso e contribui também com o Pacto Social, desenvolvendo vários projetos voltados para a juventude, como aulas de iniciação musical, oficina de percussão, aulas de dança e desenvolve também a arte cênica e a oficina de artesanato. A Cobrak em 2020 comemora 45 anos de história e tem à sua frente Leonardo Vinicius, que com determinação, foco, respeito, traz em sua administração o legado de Júlio César e mantém viva a história da grande Cobrak. Vou agora chamar a entrevista e vamos conhecer um pouco dessa banda, indo para Santa Mara da Purificação. Como e quando você se ingressou em Bandas e Fanfarras? Eu ingressei em Bandas e Fanfarras no ano de 1990, especificamente no ano em que a Cobrak completou 15 anos. Eu já desde menor, por volta de 6, 7 anos, já havia visto a Cobrak nos desfiles cívicos aqui de Santo Amaro e sempre pedia a minha mãe e a minha avó para me colocar na banda. E aí comecei a frequentar, ainda criança, os ensaios e a partir de 9 anos de idade eu comecei a participar da Cobrak. Estou aqui esse ano a Cobrak completando 45 anos e eu completando 30 anos de Cobrak e de participação no movimento de Bandas e Fanfarras, que é algo que eu sempre gostei, sempre admirei e já acredito eu que tenha nascido comigo. A minha relação com o Júlio sempre foi uma relação de altos e baixos. A gente tinha uma relação muito tranquila, mas nas questões da banda a gente brigava muito porque eu tinha uma maneira de pensar, ele tinha uma outra maneira de pensar, mas a gente sempre se respeitou muito. Na verdade eu posso dizer que Júlio foi a minha referência paterna. sempre me aconselhou muito, me preparou para assumir a linha de frente da Cobrak no ano 2000, que foi o ano dos 25 anos da Cobrak. De lá para cá a gente dividia o comando da banda. Em 2010, eu saí da Cobrak, fiquei 4 anos afastado e aí retornei em 2015, após o seu falecimento, já na nova gestão da Cobrak. Mas a minha relação com o Júlio sempre foi aquela relação de pai e filho, que a gente tinha um dia que estava bem, tinha um dia que brigava, divergia, mas sempre teve muito respeito. A morte dele até hoje mexe bastante comigo. Ele representa para mim, deixou de aprendizado, o que ele representa para mim é a figura paterna. E o que ele representa para mim é a inspiração de tudo que ele fez, não só pela Cobrak, como pelo movimento de bandas e fanfarras. O legado que ele deixou, é uma das pessoas, um dos ícones que a gente pode dizer que a Bahia tem e o Brasil, sabe, dentro do segmento do movimento de bandas e fanfarras. É um nome que eu acho que jamais deverá ser esquecido. E pelo menos eu, enquanto estiver na Cobrak, vou sempre estar lembrando o nome dele. Inclusive, nós demos o nome dele e a Copa ao nosso evento, entendeu? Mas é isso aí. Estar à frente da Cobrak, para mim, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande mesmo. Sabe, a gente tem vivido dias assim, desde 2015, quando a gente assumiu essa gestão, a qual eu divido com o Panda, o Fabiano, que é o presidente, toda a turma que está lá com a gente, segurando a onda, que se eu for falar o nome de todo mundo aqui, posso esquecer de alguém ou vai estender bastante. Mas é um desafio que a cada dia nós estamos, nós nos permitimos. E a gente está sempre buscando o melhor para a banda, nós estamos sempre buscando fazer o melhor para a história da banda, honrar esse legado deixado por Júlio. E é muito gratificante. Tem muita dificuldade, às vezes dá vontade de desistir, sabe? Mas é muito gratificante ver a banda na rua, ver as pessoas que admiram e que gostam da banda estarem satisfeitas, estarem felizes em ver a banda na rua. Sabe, foi um processo meio complicado o retorno, porque existia uma desconfiança das pessoas em como seria, em como seria a Cobrak, se a Cobrak iria manter o nível de qualidade, mas a gente está aí galgando passo a passo devagarzinho. Na verdade, a gente tem procurado fazer uma Cobrak mais moderna. Uma Cobrak onde a gente está buscando trazer os novos elementos daquilo que a gente tem hoje no mundo de bandas e fanfarras, principalmente com esse momento globalizado, onde a internet traz todas as informações. Entendeu? Mas o mais importante disso para a gente foi a gestão participativa. A Cobrak hoje a gente faz um, temos um modelo de gestão participativa, onde até os alunos participam das decisões, a gente filtra, a gente discute, a gente combina, sabe? Nada é feito só por mim, por todas essas pessoas que estão aí junto e fazendo parte da administração da Cobrak. E a nossa expectativa para 2021 é dar mais passos dentro do nosso projeto, estruturar melhor o nosso projeto, entendeu? E ampliar a nossa escolinha de música para uma escola de música e arte, com dança, com teatro, com trabalho cênico, que já é desenvolvido dentro da própria banda, entendeu? E está explorando todos os aspectos que a música e que os projetos nos permitirem. A esse canal Banda Show maravilhoso, e a você, Anderson Assis, a Léo Banda Show, que é meu xará, meu parceiro, a você, Anderson Assis, meu irmão, meu amigo, eu desejo muita sorte, eu acho que esse é um programa que estava precisando para o nosso movimento de bandas e fanfarras, a gente ter esse tipo de programa que fale da história das bandas, que conte as curiosidades, entendeu? Porque o nosso movimento, ele precisa de projeção, ele precisa de mídia, e a maior mídia hoje, principalmente espontânea, é a nossa internet, e esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, essa ideia é maravilhosa. Para os espectadores do programa Profissão Fanfarra, eu deixo o meu abraço, agradeço todo o carinho, entendeu? Que é disponibilizado para a Cobrak, para comigo, mas principalmente com a Cobrak, eu me vejo na Cobrak apenas como mais um instrumento dentro do processo de condução, desse grande legado, dessa grande história, a banda marcial mais antiga do Estado da Bahia em atividade. Então, só tenho a agradecer, dizer para vocês que continuem assistindo, dando audiência a esse programa maravilhoso. Deixar um recado aqui para vocês, que no dia 28, agora de outubro, teremos o concerto comemorativo dos 45 anos na Cobrak, que será transmitido diretamente da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, que está muito linda depois da reforma, já era linda e depois da reforma está mais bonita ainda, vocês vão ter a oportunidade de assistir, pelo nosso canal no YouTube, o canal da banda Marcial Cobrak no YouTube, e pelo canal Banda Show também, na quarta-feira, dia 28 de outubro, agora. Então, muito obrigado pela atenção, pelo convite, pela parceria, e tamo junto. Valeu, um abraço a vocês. Beijo. Qual a importância da Cobrak na minha vida? É... Cobrak pra mim foi... Cobrak pra mim é tudo. É... Foi onde comecei, né, a minha iniciação musical, que eu já fui 9 anos de idade, é... e também é onde aprendi a ser um cidadão de bem, né. Além de... Além de ensinar música, Cobrak também ensinou, não só a mim, a outros amigos, parceiros que passaram por lá, a ser um grande cidadão. E hoje, tenho o maior orgulho de estar à frente, né, dando continuidade a esse legado que foi deixado pelo grande Júlio Cedra, né, com muitos parceiros ao lado, que tão no dia a dia nessa batalha, né, que é... levar adiante o grande nome desse complexo brasileiro de arte e cultura, que é a Cobrak. Estamos aqui com o Joacim Muniz Castro, ex-componente da Cobrak, e hoje, atual diretor financeiro. Joacim, o que representou a Cobrak na sua vida? É... A Cobrak entrou na minha vida em 1978. Entrou na minha vida, entrou no meu sangue, entrou na minha alma, realmente, e não saiu mais. Eu acredito que eu seja um dos poucos ainda que esteja, daquela época, que ainda esteja atuando ainda na Cobrak. Então, a Cobrak, pra mim, é vida. É que, se você olhar um pouquinho pro lado, aqui, você vai ver, ó, que tem uma foca dela ali, ó, tá ali guardada ali no meu tempo. Então, a Cobrak é isso, pra mim, é um sangue, é luta, que teve esse período todo. É uma história que, na minha vida, que vai com meus netos, meus minhas netos vão saber sempre, através de tudo, de conhecimento, de história, de foto, de tudo, o que eu também fiz na Cobrak, né, o trabalho que eu tive na Cobrak, que eu tenho atualmente na Cobrak. E a Cobrak foi isso pra mim. A Cobrak é a alma. É uma coisa que está aqui dentro do meu coração. A vida não sai nunca. Júlio foi uma amizade anterior à Cobrak, no tempo do Teodoro Sampaio. Uma amizade que durou por mais de 30 anos. Tivemos nossos probleminhas, mas nunca deixou de ser, de estar dentro do meu coração. Nunca. É uma saudade que a gente tem, realmente é uma questão de que a gente tinha muita intimidade de conversar. Ele deixou muito tempo a banda ficar na minha responsabilidade. Eu fui diretor, fui tocador de bombo, fui tudo naquela Cobrak. Então, tudo que podia, tudo que tinha, é Cobrak. Ele sempre confiava e na minha história, na minha vida, no meu trabalho ali dentro. Então, Júlio foi uma amizade que permaneceu por muito tempo. Foi um cara que revolucionou a banda de Santamara. Júlio, através de Júlio, Cobrak, eu fui a São Paulo duas vezes, coisa que seria quase que impossível a gente fazer atualmente, mas tocamos em São Paulo, brincamos em São Paulo, lutamos por vários títulos aqui na Bahia. O tricampeonato, o tricampeonato da Cobrak em Alagoinha foi a coisa mais linda que nós tivemos, foi a coisa mais maravilhosa que nós tivemos. E é isso. Júlio foi, foi sempre será para mim uma pessoa muito importante, muito importante mesmo na minha vida. Estamos aqui com José Adalberto, conhecido aqui como Pinel, é um dos fundadores da Cobrak e eu gostaria de saber dele o que significa a Cobrak na vida dele. Bom, a Cobrak foi onde aconteceu as maiores vitórias em termos de banda para a cidade de Santo Amaro. Então, um lugar que eu me criei. Poxa. Assim é difícil. Porque eu, aí eu fiquei o tempo da banda marcial inteira, aí depois passou a fanfarra juvenil, depois fiquei mais uns quatro, quatro ou cinco anos com a banda marcial mesmo. Então, ainda foram o que? Mais de vinte anos, né? Mais, muito mais. Mais de vinte anos. O que significa Júlio para você? Um irmão, um amigo. Oi, gente, todo mundo bem? Eu sou o Valmar Paim. Estou aqui, dentro das comemorações dos quarenta e cinco anos da Cobrak, para falar da importância da minha formação musical que começou aí com a Cobrak. Todo o meu desenvolvimento rítmico partiu das fileiras da banda. E então, a Cobrak tem fundamental importância para boa parte de tudo que eu sou hoje. E falar da lembrança que Júlio deixou em mim. Primeiro, dessa ligação com a arritmia, com a disciplina, com a responsabilidade. Como cidadão, formador de opinião, de caráter, de postura cidadã, Júlio ensinou muito para a gente. Eu me lembro que era impossível a gente estar no meio de uma algazarra e, de repente, ele dá aquele assovio que quem conviveu sabe, aquele assovio alto, clássico, pedindo silêncio, pedindo respeito, pedindo disciplina. E, naquele momento que o assovio soava alto, era quase que uma bronca. mas hoje, lembrando disso, desses momentos, eu acho cada vez mais engraçado porque ele conseguia disciplinar a gente de uma forma tão natural, tão próxima. Aquela figura de paizão, um cara que sorria com você e chorava com você, que vibrava, comemorava tudo junto. Um cara que sempre dividiu todas as alegrias. Ele nunca quis dividir nenhuma tristeza. mas a gente, por conviver tanto com um paizão, todos muito filhos que éramos dele, que somos, a gente percebia até no andar, quando ele baixava a cabeça um pouco de lado e botava os passos contados, parecendo que estava numa marcha curtinha, a gente sabia que ele estava triste ou zangado com alguma coisa. Mas, geralmente, o que ele mostrava para a gente era força, alegria e determinação. Essa é a minha lembrança de Júlio. Você conhece a Sabatelli Atelier? Vamos conhecer um pouquinho? Ela é fundada em 2019, sendo a mais nova na Bahia em confecção de diversos conceitos de uniformes e roupa em geral. Hoje, a Sabatelli atende para bandas e fanfarras, quadrilhas juninas, noivas, balé, ginastas, masculino e feminino e tem uma ampla visibilidade em conceitos, sempre respeitando o gosto de seus clientes. Sendo a mais nova na Bahia, chegando com a ousadia, fez inúmeros uniformes, tanto que hoje ela assina como a maioria dos comandantes mores da Bahia. Criou também um designer da banda Guerreiros do Sol e tem assinado o corpo coreográfico da banda de São Francisco do Conde. A Sabatelli também trabalha com sublimação, roupas bordadas e pedrarias, além também de barretinas e penacho sintético de chinchila. Faça seu orçamento, está sempre à disposição e de toda atenção a seus clientes. Sabatelli Atelier trabalha com amor para satisfazer a todos. Telefone para contato é 719 na frente 8124 0352 ou 9317 7514 Seu Instagram é arroba sabatelli atelier Faça sua visita e faça o seu orçamento. Tenho pensamentos que se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Fernando Pessoa E então, gostaram do nosso programa de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para mais pessoas. Também não se esqueça de ativar o nosso sininho que está aqui embaixo para receber as notificações de novos vídeos. Esse foi mais um Profissão Fanfarra e até quarta-feira com mais um novo programa. Fisso Fanfarra Fisso Fanfarra Fisso Fanfarra Transcrição e Legendas Pedro Negri